Os leopardos podem sobreviver em habitats variados, desde florestas tropicais até desertos e montanhas congeladas. Os leopardos usam sua cauda para manter o equilíbrio quando estão em árvores ou em locais altos. Eles são capazes de correr a velocidade de até 58 km por hora. Os leopardos se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, aves, répteis e outros animais. Eles também se aproveitam dos restos de presas de outros predadores maiores. Os leopardos são conhecidos por sua capacidade de escalar árvores rapidamente para caçar ou evitar predadores maiores. Eles também são excelentes nadadores. Os leopardos são animais solitários, que normalmente passam o dia sozinhos em busca de caça, em repouso nas árvores ou em covis para evitar predadores maiores, como os humanos ou os seus principais rivais naturais, os leões e os tigres.